E aí, saudações meus amigos e amantes dos vintages, boa tarde, olha só, eu iniciando esse vídeo, dia 11 de janeiro de 2018, não é a finalização do 60, 60 MX, ok? Até queria finalizar ele, ok? Queria já finalizar ele, mas eu estou encontrando problemas aqui, ok? Se lembra no vídeo anterior que eu tinha comentado que ele estava encharcado de óleo lubrificante? Pois é, o aparelho em si está com todas, todos esses, alguns, praticamente é como todos, tá? Condenados. Esse pré aqui, do canal do toca-disco, não tem problema, ruído. O que está brabo aqui é o ruído branco e a entrada do microfone está vazando e está um ruído branco. Parece até um tape deck ligado. Um ruído demais. Então, esse problema aconteceu na PCI Buffer, essa plaquinha. Tive que trocar esses dois potenciômetros porque o óleo lubrificante que foi utilizado aí, o anterior técnico, anterior vendedor a esse cliente, disse que ele tinha jogado o WD porque estava arrastando e acabou que um desses capacitores aqui, cerâmicos, estavam com problema na capacitância. Tinha que te dar um nono e estava dando 900 picofarads, coisa completamente diferente. Então, aqui já foi trocado, revisado para o problema do ruído branco. Existe o ruído branco, mas normal desse aparelho, porque ele é todo analógico, mas aqui está no excesso. E o pior é que um canal, mesmo com tudo baixo, todos os potenciômetros baixos, continua vazando, está tendo um retorno muito pequeno lá no canal 1. Vendo agora, vendo agora, com multímetro, ok? Com multímetro, cara, está conduzindo, pelo menos está dando 10 megaohms entre chassi e sinal, né? E isso não deveria ter essa fuga. Agora, cuidadosamente, já estou fotografando tudo. Vou soltar agora os fios em cima, ok? Aéreos, marcar muito bem, né? E eu vou tirar também os potenciômetros e vou ter que lavar, literalmente, essa placa. Porque está vazando, né? E aí eu vou dar um banho químico aqui, né? Então, para não estragar os potenciômetros, ok? Então, mesmo para poder aí tirar esse vazamento. Eu creio que foi alguma poeira entranhada e entranhou no verniz da placa. Vou ter que fazer o quê? Dar uma limpeza bem na placa. Talvez aí tirar até esse verniz e botar um novo. porque ele está vazando e acaba vazando o áudio na saída do Master, ok? Então, é isso, pessoal. Às vezes, tem serviços que demoram, como este aqui. A GEletrônica Vintage, do Som Vintage ao profissional, agradece a sua visualização. Muito obrigado.